Realizado ontem à noite em Ribeirão, a palestra do empresário Tiago Castilho com o tema Moeda Virtual. Você está sabendo orientar seus clientes? O evento foi na Casa do Contabilista, nos Campos Elígios. Como entrada, foram arrecadados pacotes de macarrão e molhos de tomate, que serão entregues à missão Filhos Pródigos, organizada pelas pastorais das igrejas Santo Antônio Maria Claré e Frei Galvão. Existe um projeto aqui em Ribeirão Preto, que ele nasceu... Ele é um projeto pequeno na igreja, Santo Antônio Maria Claré, que ajuda os moradores de rua, tentando dar dignidade a esses moradores. É com alimentação, todas as quartas-feiras à noite eles fazem alimentação para os moradores de rua. E um domingo ao mês, eles têm um trabalho um pouco mais intenso, que eles distribuem produtos de higiene pessoal, quer dizer, então a gente está juntando conhecimento com a solidariedade. Seja uma palestra um pouco diferente, né? Então nós abrimos também, além dos empresários contábeis, para a comunidade participar, é um assunto que interessa a todos. Há mais de 10 anos, a Casa do Contabilista de Ribeirão Preto faz esses debates com os empresários contábeis e também seus funcionários. Estar um passo à frente dos concorrentes sempre é o melhor caminho, né? A tecnologia chega, ela não perdoa e é importante que as pessoas entendam e se interajam da tecnologia, porque ela, sem dúvida, pode impactar muito nos negócios, né? Principalmente nesse ramo de contabilidade. Obrigado. Obrigado.